Olá pessoal, aqui é o Stefano da Pro Hunters, hoje eu trago para vocês Tanfoglio Combat F10mm. Hoje vamos falar um pouco da Combat F, uma pistola calibre 10mm, fuasso novidade no mercado, a linha de defesa da Tanfoglio, então o pessoal que conhece já a linha sempre viu o armamento com frame em polímero, agora a gente está trazendo essa novidade. Tem uma empunhadura super ergonômica que não foge da característica da Tanfoglio, vocês conseguem ver um detalhe, é um armamento com slide também característica abaixo, alça e massa de mira pontilhada, cão externo duplação com a trava, então as travas também são sempre bem afloradas para qualquer tipo de manuseio rápido, então é uma arma bem bacana. O peso dela é de 1,2 kg, cano de 4,5 polegadas, comprimento total de 8 polegadas, então armamento novamente em punhadura alta, slide baixo, até recomendação para quem compete, ou está iniciando em algum tipo de tiro esportivo, é uma arma super indicada, compensando o peso do frame, é um frame todo em aço, então é uma arma muito indicada também para a galera de competição, apesar de ser um armamento para defesa pessoal. Acompanham dois carregadores com capacidade de 13 tiros, então é um armamento bifilar, carregador bifilar, então 13 tiros capacidade. O frame então em aço, a parte inferior do cano tem um trilho picatinny para poder utilizar algum tipo de acessório, lanterna, mira laser, enfim. Então é isso pessoal, para quem tiver interesse em adquirir o Foglio Combat F 10mm, na descrição tem um link que direciona para o nosso site e no nosso site tem o link do WhatsApp que direciona para alguns dos nossos vendedores. Se quiserem ver um vídeo dela em ação, façam o pedido, façam a solicitação nos comentários que a gente faz um vídeo dela para vocês. Dúvidas, sugestões ou elogios, é só deixar nos nossos comentários que a gente vai interagir com vocês. Embaixo também, além do link que direciona para o site para a venda do armamento, tem o link do Telegram que encaminha vocês para o nosso grupo. Lá tem assuntos, debates, promoções, então convido vocês a participar do nosso grupo do Telegram também. Até a próxima, obrigado, até o próximo vídeo, valeu!